Segundo cara, Taskflow API. O Taskflow API é uma grande mudança de paradigma, porque o que ele faz, na verdade? Ele, na verdade, pega o processo normal de se trabalhar com DAGs e ele faz com que fique fácil e diferente trabalhar com ele. Também open source, a partir do Spark 2.0. Hoje você pode escrever de uma forma muito mais natural, de uma forma muito mais pythônica, de uma forma muito mais sugar, o que a gente chama de pythonic, quando a gente quer escrever aquele código, às vezes, complexo, em poucas linhas. Então, por exemplo, o que seria trabalhar com o Taskflow? E olha só que legal, Matheus. Na documentação oficial, ele fala o seguinte, olha, o Taskflow API paradigma foi introduzido com Apache 2.0 e contrasta, e realmente é uma forma diferente de se escrever do que a gente chama de traditional paradigm. que é o processo clássico, que a gente chama de classic DAGs, a forma clássica de se escrever. Basicamente, Matheusinho, você escreve baseado em função. E, cara, faz muito sentido. Função de importar, função de extrair, função de processar, função de converter. Então, você pode construir suas DAGs baseadas em funções que são chamadas durante o pipeline. Então, a gente vai escrever isso hoje aqui. Fica aqui que a gente vai escrever esse pipeline para vocês entenderem. Não só isso, mas a gente vai um pouquinho mais além, com umas coisas muito legais que o Taskflow API trouxe a partir do 2.0. Então, essa aqui é uma forma e uma definição nova de se escrever pipelines, beleza? E a gente vai olhar daqui a pouco com ela. Por quê, Matheus? Geralmente, a gente vive falando que o Airflow não é uma ferramenta de processamento. Na verdade, sim, hoje ela é uma ferramenta de processamento. Está indo para esse caminho. Está indo para esse caminho. Ainda digo um pouco mais, tem para alguns outros caminhos, mas o caminho de processamento é notório. E isso acontece por causa da possibilidade de você ter tudo rodando por debaixo dos panos em Kubernetes. Então, por exemplo, o Composer é Kubernetes por debaixo dos panos. O MWA é Kubernetes por debaixo dos panos. O Astronomer trabalha com Kubernetes debaixo dos panos. E aí você tem vários benefícios hoje de escalonar atividades tanto vertical quanto horizontal no Airflow. Mas a ideia do Taskflow e Kubernetes é facilitar uma das coisas chatinhas de você fazer, que é você compartilhar metadado entre tarefas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui. Ah, vamos supor, eu tinha um sensor. E aí esse sensor, ele alertou para mim que tem um novo arquivo que chegou na pasta de processing de landing zone. A minha próxima tarefa vai fazer o quê? Uma listagem na landing zone buscando esse novo arquivo. Beleza? Na hora que eu listar, eu vou pegar esse metadado. Eu vou lá na AWS, no S3, eu vou buscar esse dado e eu vou colocar em algum lugar. A gente coloca isso dentro do Airflow, no que a gente chama de XCOM. Isso é onde, na verdade, a gente armazena as informações de, normalmente, metadados. E aí vamos supor, por exemplo, que o Spark, que é o próximo job depois do listing, ele está esperando o quê? Ele está esperando um valor de entrada que é qual é o arquivo que eu quero processar. E aí, como que você faz? Você pode compartilhar aquele metadado anterior, da tarefa anterior, com a próxima tarefa, que vai ser o quê? O Spark passar isso como parâmetro. Então, isso, geralmente, na forma clássica de se fazer, é um pouquinho chato, tá? Depois você acostuma, está tudo bem, né? Você faz um XCOMPU, XCOMPUSH e assim por diante. Mas você tem que fazer isso em tudo, você tem formas de fazer especificamente, para você compartilhar múltiplos valores, é um pouquinho chato. E o quê que o Taskflow API? Ele acaba com isso. Então, quando você chama uma atividade, uma função dentro de uma outra função, Matheus, eu, por exemplo, tenho a função de ingerir e eu tenho a função de extrair. E aí, primeiro, vem ingerir e depois vem extrair. Quando eu abro parênteses e boto a sequência uma em cima da outra, eles automaticamente compartilham os dados entre eles. Eu não preciso mais falar que é um XCOMPU ou um XCOMPUSH, porque ele faz isso para mim automaticamente, tá? Então, isso é maravilhoso, isso economiza um puta tempo, isso simplifica o código, isso simplifica o processo como um todo.